A nossa história de hoje se passa em um hotel, o Hotel 104. Um homem que se chama Louis entra ali e vai diretamente pro rádio pra ligar. Ali também tem uma árvore de Natal. Ele parece gostar da música que tava tocando. Então ele volta pra cama, se senta com a sua maleta ao lado. Fechando os olhos, ele se concentra em algo. Mas uma batida na porta interrompe o seu momento. Louis desliga o rádio, abre a porta. Era a Jean quem estava lá. Ele é convida pra entrar. Ela se senta esperando algo mais extravagante do que um quarto de hotel barato. E fica um pouco desapontada por não ser uma mansão. Louis teve que esclarecer que o que eles estavam fazendo ali era política. E eles não querem se envolver a um nível pessoal. Pra Jean, isso parece um pouco insultante. Louis pede a ela que se sente pra que possam revisar o contrato que ela estava assinando. Ela teve que procurar por ele por toda parte. Mas ele fez isso porque ele quis. Porque ele queria que as pessoas que estivessem aqui, fossem realmente pra fazer acordo. Então isso aqui foi extremamente necessário. A Jean estava comprometida. E ela escuta o álbum do Black Sabbath. Que é uma banda do Reino Unido que ela gostava. O álbum mudou a sua vida. Mas o Louis não tem ideia de quem eles são. Ela tenta explicar. Pensando que o diabo gostaria de heavy metal. Mas o Louis não é fã de música contemporânea. Ela então percebe que a maioria dos bons músicos também devem estar no inferno. E o Louis deve conhecê-los. Então ela pergunta se ele conheceu algum deles. Mas infelizmente, ele não pode discutir isso com outros clientes. Ela continua. Então ele teve que interromper ela e fazer focar no negócio em questão. A Jean se senta e diz a ele que todos parecem estar festejando e se divertindo. Enquanto ela simplesmente não tem nada disso. As outras garotas com carros caros, apartamentos incríveis e namorados atraentes. Estavam todas deixando ela com ciúmes. Elas tem de tudo. E ela também quer isso. Ela não conseguia entender. Por que que não pode ter muitos namorados? Dirigir carros legais. E parecer incrível. Assim como todas as outras. Ela queria fazer isso pra poder se vingar de todos que a ignoraram na sua vida. Ele sabe do que que ela tá falando. E pode definitivamente ajudar ela com isso. A Jean fica um pouco confusa. Porque ele não estava tentando exatamente convencer ela a vender a sua alma. Ele explica que isso tem que ser 100% decisão dela. Ele não tem nada a ver. Ele só tá ali como comprador. Aparentemente, é assim que funciona. Uma vez que ela toma a decisão e esteja confortável com isso, tá tudo bem pra ele. Lois terá os papéis assinados. E ela o que ela quer. Mas, ele a interrompe. Porque ela definitivamente deveria ler o contrato antes de assiná-lo. Ele a incentiva pelo menos dar uma olhada na última sessão, que é bem importante. E menciona que Lois ganhará a propriedade da sua alma pra eternidade. E ele pergunta novamente se ela estava completamente confortável com isso. Parece que ela não se importa nem um pouco. Ele ainda tava confuso sobre o fato de que ela não tava se importando. Então, ele pergunta por que ela parece tão confortável em abrir mão da sua alma. A questão é que a Jeanne, na verdade, não acredita em alma ou em qualquer outro dogma religioso. E isso é totalmente bizarro, porque ela tá literalmente com o diabo na frente dela. E uma coisa que ela fala é que ela não acredita especialmente na cristão. Mas, todo o acordo é centrado nisso. De acordo com Lois, a Jeanne ainda não se importa. Então, ele verifica uma última vez avisando que isso significaria abrir mão da sua alma pra eternidade. E ele tenta assustar ela, dizendo que ela iria pro inferno quando a sua estadia na terra acabasse. Mas ela ri na cara dele e dispensa seu aviso enquanto assina ansiosamente o contrato pra ter uma vida de luxo requintada. E sério, galera, isso aqui me deixou totalmente abismado com a situação. Se passaram 50 anos, no mesmo quarto de hotel, Lois estava lá novamente e vai até o rádio, passa pelos canais. Mas ele não gosta muito da música de hoje. Então, ele simplesmente desliga. Há uma batida na porta que é muito familiar. Ele abre a porta e é a Jeanne. Depois de todos esses anos, eles se reencontraram. A Jeanne agora estava muito velha, mas ainda tem aquele sorriso no rosto. Até agora, ela tem se sentido realmente incrível. Ela viveu uma vida cheia de prazeres mundanos. Bebidas, sexo, comida, drogas, carros esportivos, mansões. Ela teve de tudo. Ela tem aproveitado cada momento da sua vida. E Lois estava feliz que ela esteja indo bem e oferece a ela uma bebida. Mas tem que ser rápido, porque ela tem um jato particular esperando por ela no aeroporto pra levar ela pra St. Bards. Mas o Lois fala pra ela que não é assim que as coisas funcionam. Dessa vez, ela não vai pegar esse voo. Ele estava ali pra pegar a sua parte do acordo. Eles assinaram um papel. Esse é o seu dia do juízo final, conforme o acordo deles. A empresa dele agora é dona da alma dela. E ele estava aqui pra pegar legitimamente o que é seu. Ela não vai pegar o avião, porque ela tem outro destino essa noite. Que é o inferno pela eternidade. Mesmo depois de todos esses anos, a Jan ainda não estava convencida de que isso é um assunto sério. Ela quer que o seu advogado dê uma olhada nisso. Mas o Lois mostrou pra ela o contrato certinho antes dela assinar. E ele fez várias perguntas pra ela se estava de acordo com isso. E ela sempre disse a mesma coisa. Que não ligava se tinha alma ou não. Ela não acreditava na religião. E segundo ela, ninguém leu os termos e condições. No entanto, parece que assinar a própria alma exigiria alguma leitura. Ela estava tentando ignorar isso. Mas eles cumpriram o acordo deles. E agora é hora de cumprir o dela. Ela teve 50 longos anos de vida. E agora é hora de pagar por todos aqueles anos prazerosos e incríveis que ela passou na Terra. A Jan arrogantemente diz não. E isso realmente o deixa furioso. Ele tem que passar por isso toda vez. Já que as pessoas tem que discutir com ele ao invés de realmente lerem os contratos que assinaram. Então ela pergunta o que ele quer dizer quando diz inferno. Mas pro Lois, isso é óbvio. A parte que todo mundo vê nos filmes e pinturas. Ela pergunta se é um daqueles infernos irônicos como o do Homer Simpson e os Donalds. Mas realmente, não há ironia aqui. Ela estará entrando em um tormento interminável e um fogo do inferno sem fim e enxofre. E realmente, não há como escapar disso. A Jan ainda não estava convencida de que o inferno é uma coisa real. De maneira como é retratada na arte e na mídia. Então ela começa a zombar do inferno no céu. O Lois não esteve no céu. Mas é basicamente a ideia de que é um lugar melhor do que o inferno. Quando ela ainda não compra a ideia. O Lois não tem outra escolha se não mostrar a ela uma prévia. Eles vão até a porta do banheiro. E quando ele abre, lá estava. Um barulho alto e torturante de miséria ardente do inferno. Isso assusta tanto que ela tem que vomitar na lata de lixo. E finalmente percebe que terá que passar a eternidade lá dentro daquele buraco. Seria bom dizer a ela que ela vai se acostumar com tudo isso. Mas isso não é verdade. Isso nunca vai acontecer. Para ela, isso pode parecer severo ou injusto. Mas todos no inferno estão lá porque merecem ou fizeram um acordo com o diabo. Como a Jan. Mas a Jan não estava deixando isso acontecer. Então, ela chama seu advogado. Lois estava farto disso. Então, ele pega o telefone dela. E ele já viu milhares de advogados lendo esses contratos em milhares de idiomas. E sempre acaba da mesma maneira. Porque realmente não há brecha. Já que ela vendeu indefinitivamente a sua alma. E estava indo para o inferno para sempre. O quarto fica sombrio. Conforme a Jan e o Lois se sentam na cama e tentam confortá-la. Dizendo que ela teve 50 anos maravilhosos. E algumas pessoas nem sequer tem 50 minutos bons. Ele parece triste com ela. Mas não é ele quem terá que passar o resto da vida no inferno. Para o Lois, é meio deprimente enviar todas essas pessoas para um tormento interminável. E condenação todos os dias. Pois é um verdadeiro desânimo para ele. O Lois estava meio chateado que os humanos ficassem animados. E literalmente assinassem aquele contrato por suas vidas. Mas quando é hora de pagar, eles sempre se arrependem. E mergulham em uma vida que é ainda pior do que aquela que eles tentaram escapar. Mas a Jan não tinha se arrependido. E levou um tempo para se acostumar. Mas uma vez que ela o fez, não pude ser impedida. Ser uma pessoa maléfica e sádica realmente combinava com ela. Houve um ponto de virada onde as coisas ficaram claras para ela. Ela estava namorando um homem e brincando com as suas emoções. E então percebeu que tinha uma escolha. Poderia ser simpática ou poderia simplesmente deixar para lá. E não se importar com nada. Ela escolheu a segunda opção e desligou a sua compaixão. Então saiu com o cara até se cansar. E depois o descartou. Mas isso foi apenas o começo. Pois ela fez algumas coisas terríveis depois disso. Ela pensou que o Lois seria o único a gostar dessas histórias. sendo ele o diabo e tudo mais. Mas acontece que na verdade o Lois não é o diabo. Ele apenas trabalha para ele. Quando ela tenta insinuar se ele é um demônio ou não. Ele fica realmente ateado. Porque ele é mais um assistente executivo do diabo. A Jan acha que isso é uma coisa legal. E no começo foi legal. Mas depois de algumas milhares de anos. O Lois estava simplesmente cansado de tudo isso. Ele pensou que estava destinado a esse tipo de vida. Mas tem pesadelos horríveis todas as noites. E não consegue mais lidar com esses negócios. Ele não tem certeza de quanto tempo mais consegue aguentar. A Jan diz a ele para parar se não gosta mais disso. E simplesmente dizer não ao diabo. Mas se ele fizer isso. O que a Jan vai experimentar. Será fichinha comparado ao que o diabo fará com o Lois. Se ele disser não. Mas a Jan não estava desistindo. Porque ela acha que é uma maneira para os dois saírem dessa situação. Ela sugere assumir o trabalho dele. E ela poderia se tornar a assistente do diabo. Ele poderia apenas se aposentar e fazer o que quisesse. Como esquiar na água ou algo assim. É meio que um ganha-ganha para os dois. E ele não será crucificado por abandonar o emprego. E ela não terá que passar o resto da eternidade no tormento do inferno. Isso meio que intriga o Lois. Mas ele avisa que ela estaria diretamente envolvida em uma grande quantidade de sofrimento interminável para milhares de seres humanos. E ele não tem certeza se ela conseguiria lidar com isso. Mas a Jan não é exatamente um ser humano normal. Pois basicamente esteve treinando a vida toda para isso. Ela continua com a sua marca de maldade bastante confortável. Ele entende que ela é uma sociopata. Mas para algo assim, ela tem que ser um nível de maldade que os humanos ainda não alcançaram. Porque ela não pode aceitar o trabalho e depois decidir que não consegue lidar com isso. Pois isso vai se voltar bastante contra o Lois. A Jan estava confiante e quer provar a si mesma para ele. Então, ela chama o seu assistente Dustin. Que estava esperando do lado de fora. E ele estava no telefone conversando com o pessoal do aeroporto sobre o jato particular dela. Mas ela não se importa com isso agora. E o apresenta ao Lois. E as coisas ficam um pouco desconfortáveis. Ela pega sua bolsa e serve uma bebida para o Dustin. Enquanto conta a ele sobre um novo acordo que acabou de fechar com o Lois. O Dustin parece feliz em ajudar de qualquer maneira que possa. E ela estava feliz por isso. Ela quer dar ao Dustin a oportunidade de experimentar algo que milhões de pessoas têm discutido por milhares de anos. Como uma recompensa por ser um bom assistente todos esses anos. O Dustin ainda não tem ideia do que estava acontecendo. Mas bebe o whisky e ela o direciona para a porta do banheiro. Ela diz a ele que quando ele abrir a porta. Ficará absolutamente atordoado com o que virá do outro lado. Antes disso, ela diz a ele que é grata por tê-lo e por sua paciência. O guia em direção à porta. Ele abre a porta e é imediatamente recebido pela terrível visão do inferno. Ele fica chocado com o que estava vendo. Mas sem perder tempo, a Genuí empurra para dentro e tranca a porta atrás dele. Isso parece ser uma adição adequada. Mas o Lois ainda não estava convencido. Então, ela oferece a ele o seu carro, seu jato e tudo que ela tem. Incluindo a sua mansão. E ela não estava apenas fazendo isso para salvar a sua própria vida. Agora, ela estava genuinamente animada para condenar pessoas ao inferno como um trabalho. Então, o Lois teve que consultar o seu supervisor primeiro. E o supervisor surpreendentemente concordou com isso. Ele a avisa sobre a política do inferno e para cuidar das suas costas. Mas, justo quando o Lois estava prestes a sair, há uma batida na porta. E é o seu próximo compromisso que ele esqueceu. Mas esse é o primeiro compromisso da Gen. Ela estava muito animada para começar. Então, ela abre a porta para deixar a mulher entrar. Ela se apresenta. E o Lois conversa com Beth. Ela trabalha com música e estava aqui para se certificar de que é a maior estrela do rock do planeta. Mas, quando ela não aceita a bebida que a Gen oferece. A Gen fica confusa com alguém que trabalha com música e não bebe. A Beth estava focada na música. E não quer ter nada a ver com o resto das coisas associadas ao estilo de vida. O Lois a faz sentar e pergunta por que ela quer fazer isso, se é apenas pela música. Mas, a Gen o interrompe. Dizendo que a Beth não precisava praticar. Por que usar as escadas? Se pode usar o elevador. Mas, esse elevador em especial não sobe. Também não desce. A Gen diz a ele para sair. Porque já fizeram o seu acordo. E é a hora dela fazer o acordo com a Beth. A Beth diz que é uma artista muito ambiciosa. Com a indústria da música do jeito que estava, é quase impossível ser notada. E o Lois ainda estava tentando convencê-la a não fazer isso. Mas, a Gen o interrompe. Porque ela e a Beth estão na mesma página. E ele é o único tentado a lutar contra isso. Então, é melhor ele sair agora. Ele entrega o contrato. Mas, antes de sair, ele quer escutar uma música dela. A Beth pergunta qual música. E ele diz, uma música de Natal. E ela começa a cantar. A Jean e o Lois observam, sabendo o que a espera no final. E aqui, nós vemos tudo terminando. Essa é uma história completamente terrível. Nem de longe eu passaria perto dessa galera. Pularia para o outro lado do planeta, com certeza. Disso eu quero distância absoluta. E você? O que acha de tudo isso? Deixa nos comentários.